Olá pessoal, bem-vindos ao canal! É um prazer ter você aqui na minha casa. A receitinha de hoje é top, hein gente? Maravilhosa! Macarrão, um macarrão simples que eu costumo fazer aqui na minha casa, mas que é muito saboroso, não tem igual. Acredito que você fazendo aí na sua casa, você vai adorar essa receita. Acompanhe o vídeo passo a passo e vem comigo! Acione na panela 2 litros de água. Agora é só tampar e esperar ferver. E agora você acrescenta 1 colher rasa de sopa de sal. Jogue na água e misture. Vamos adicionar o macarrão. Esse macarrão é o espaguete. Vamos adicionar aqui e agora a polêmica. Quebra ou não quebra esse macarrão? Gente, eu costumo quebrar, eu não gosto de fazê-lo inteiro. Então eu vou dividir ao meio e você faça aí da forma que você achar melhor em sua casa. Coloque o macarrão e mexe, minha gente. Para o macarrão não grudar um no outro, tá? Então você mexe um pouquinho, daqui uns 2 minutinhos volta a mexer novamente. E esse macarrão, o tempo de preparo dele aqui de cozimento é de 7 a 10 minutos. Vai da marca aí do seu macarrão, do que está indicando no pacotinho. Mas de 7 a 10 minutos, pode dar uma olhadinha que vai ficar bom. Vamos dar mais uma mexidinha. Lembrando que não precisa tampar, tá? O cozimento aqui é sem a panela estar tampada. Vamos mexer novamente, tá? Sempre mexendo para não grudar. Olha só, pessoal, passou aqui, ó, 7 minutinhos. Você pode pegar um fiozinho aqui, ó, espremer ele aqui, ó. Se ficar fácil de cortar, ó, porque já tá bom. Ou você pode pegar um e experimentar mesmo, tá? Aqui tá bom? Vamos desligar e vamos ali na pia escorrer. Agora vamos escorrer aqui, ó. Jogue aí no escorredor. Agora eu vou colocar aqui. E uma dica que eu vou dar para vocês. É vocês reservar um pouco dessa água aqui, ó. Dessa água quentinha do cozimento. Reserva aí um pouco, cerca de um copo. Mais ou menos, que vamos utilizar. O resto pode descartar. E para parar o cozimento, se você for demorar muito de fazer, você molha com água fria. Se você for fazer logo, não precisa molhar, tá? E agora deixa escorrendo e vamos fazer o tempero. Ligue o fogo novamente com a mesma panela que eu utilizei para cozinhar o macarrão. Deixa o fogo no baixo. Vamos adicionar aqui o óleo. Um fio de óleo ou cerca de uma colher de sopa. Vamos esperar aquecer um pouco para colocar o alho. Agora vamos adicionar o alho. Três dentes de alho. Picadinho, vou cortado em laças. Como preferir. Coloca o alho e mexe. Esperar até dourar. Fique de olho para o alho não queimar, hein? O alho ele doura muito rápido. Olha só, meu alho está começando a dourar. Ó. Agora vou adicionar uma colher de café de colorau. O colorau tem que ser jogado aqui no óleo para que ele libere essa cor dele, ó. Se você coloca o colorau depois, essa tinta dele aqui não solta. Aí fica aquele macarrão mais clarinho. Lembra da água que separamos? Agora vamos adicionar aqui um pouco dela, cerca de meio copo. E agora você coloca mais um pouco de sal. Uma colherzinha de café de sal, porque o macarrão já tem sal. Agora mexe. Vamos esperar subir aqui a fervura para adicionar o macarrão. Vamos dar prosseguimento. Começou a ferver, vamos adicionar o nosso macarrão. Eu já experimentei o sal, já está bom. Qualquer coisa vocês acrescentem mais. Adiciona o macarrão. E agora vamos mexer. Mexe bem, ó. Mexe das bordas para o centro. Isso, agora foi. Ou você pode mexer assim, ó. Só no centro, ó. Dá super certo e não quebra o macarrão. Vamos dar mais uma olhadinha. A água praticamente, gente, ó. Foi embora. Praticamente não. Já foi embora a água, tá vendo? Não tem mais nada. E o ideal é que você mexa com uma colher de pau, porque aí o macarrão não quebra. Vou adicionar aqui, ó. Um pouco de coentro, cebolinha, orégano. Quem gostar aí, acrescente o tempero que você gosta. Olha só. Agora dá uma mexidinha e pode desligar que está pronto o nosso macarrão. Olha só que belezura. Vou colocar no pratinho e mostrar para vocês. Olha só, minha gente. Que macarrão maravilhoso. Pense no cheirinho bom de alho que está aqui, temperinho. Delícia, hein? Receita assim você encontra aqui na minha casa. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, dá aquele like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos postados aqui. Dá uma mexidinha aqui na minha casa que tem muitas receitas para você, hein? Se gostou dessa receita, vai compartilhando. Deixe aí nos comentários se você já sabia fazer esse macarrão maravilhoso, muito simples e é top demais. Agradeço a você que ficou no vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui com essa delícia, né, minha gente? Chegou a hora maravilhosa de comer, né? Hum! Tchau, 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 tchau.